O Brasil defende a criação de uma plataforma única de gestão agropecuária em todos os países da América. A ideia é debater as medidas fitossanitárias e sanitárias, que são barreiras que buscam proteger a saúde humana e animal, como no caso das pestes. A proposta foi apresentada nesta quarta-feira pela ministra da Agricultura, Cátia Abreu, ao participar da abertura da reunião interamericana de sanidade animal e vegetal em Brasília. O encontro tem a participação de 36 países. Significa que nós devemos listar os produtos de interesse e aí a ciência, os pesquisadores e especialistas vão elaborar o padrão de análise de risco de como os países devem proceder diante de um risco comum. Imagine que nós estejamos falando de aftosa. Qual é o comportamento de um país A do país B do país C? Nós queremos que esse comportamento, que a atitude diante de um risco dessa natureza, ele seja similar ou idêntico entre países. Isso chama-se, então, a harmonização de procedimentos em análise de risco. De acordo com a ministra Cátia Abreu, o sistema comum entre os países americanos vai dar maior transparência e segurança à produção de alimentos. Além disso, vai garantir maior competitividade no mercado global.